Eu acredito que você já deve estar enjoado de jogar Minecraft com os mesmos mobs de sempre, os mesmos animais que praticamente nunca mudam. Mas, já pensou em jogar Minecraft com novos animais? Talvez com um novo caranguejo adicionado ao game? Ou até mesmo, uma borboleta? É isso que você está vendo! Ou quem sabe, até mesmo um peru! Perugulu-gulu! Olha aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Will's e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos aqui hoje no nosso jogo preferido que é o Minecraft, que é o jogo mais quadrado do mundo, mais que todos nós amamos. E rapaziada, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um mod muito bacana que é o Better Animals Plus, que basicamente adiciona muitos novos animais aqui dentro do seu Minecraft, tá? Para quem quer jogar o Minecraft com novos animais, cara, tem que testar esse mod. E rapaziada, já vou adiantando para vocês, se vocês querem acompanhar muito mais vídeos como esse aqui, já sabe né? Dá aquele likezinho aí e se inscreve no canal para poder fortalecer a gente. Mas rapaziada, estamos aqui hoje então com o mod Better Animals, que adiciona todos esses novos animais aqui no jogo, né? Por exemplo, esse bode, ou quem saiba até mesmo, olha só, um mega tubarão, velho, no seu jogo. Que doideira, rapaz! Mas enfim, rapaziada, bora então conhecer aqui todos os novos mobs que esse mod adiciona aqui no jogo. A começar aqui pela aba criativo, apertamos aqui no tab e temos aqui a abinha do Better Animals Plus, compondo aqui todos os itens que esse mod adiciona ao jogo, né? Desde carne, ovo de galinha, ovo de animais e coisas do tipo. E temos aqui os principais, cara, que são os ovos para poder gerar os novos animais aqui do mod. E rapaziada, com os ovos em mão do Supero Passa agora, confira aqui quais que são todas as adições desse mod para o seu Minecraft, tá? Lembrando, caso você não saiba instalar mods aqui no seu jogo, tem um tutorial no canal bem completinho. Inclusive esse mod, ele é atualizado para a última versão do jogo, tá? Então todo mundo consegue estar jogando. Vamos lá então, ó. O primeiro mod adicionado ao jogo é o urso pardo, velho. Como também temos aqui, ó, o urso adicionado aqui ao Minecraft. Temos aqui também o cervo, que é basicamente uma espécie de, é... Não um veado, mas é um cervo. Poderia ser a mesma coisa? Talvez não. Um veado, né? Veado é outra coisa. Mas enfim. Também temos aqui, pessoal, o abutre barbudo. Olha só que bacana. Sai voando aí, ó. É um passarinho, velho. Parece uma águia, na verdade, né? Não, abutre é burubu. Temos aqui também, pessoal, um lobo feral. Olha só, cara, esse lobo aqui no Minecraft. Que top. Temos aqui o coyote. Muito legal também, ó. Bem bacaninha aqui. Ele parece um lobo, só que miniatura, né? Enfim, esse é um coyote. Temos aqui uma ta... Tapega, malta... Tapega, que bagulho doido, velho. Olha essa aranha aqui, mano. Mano, se liga. Se liga nos cabelos dessa aranha caranguejeira, velho. Dá medo em qualquer um. Será que essa aranha sobe de cabeça abaixo, velho? Mano, olha que aranha mais doida, velho. Você tá doido. Tá, temos aqui também a cabra, velho. Olha só aqui o mob cabra também adicionado ao seu Minecraft. Conjuntamente com a água viva. Tem que botar aqui, ó, dentro da água, rapaziada. E, rapaziada, além desses mobis, também temos aqui, ó, outros animais, tá? Não acabou não, cara. É só o começo. Bora conferir aqui, então, fazão, cara. Que é tipo uma... Um passarinho que se chama fazão. Pra quem nunca viu na vida real, cara, ele é um passarinho que... Eu posso dizer que eu... Não vou nem falar nada, porque vai que eu tô errado, né? Eu vou acabar errando aqui e o pessoal vai me falar. Mas, enfim, temos aqui também a rena. Essa aqui, cara, é a rena do Papai Noel, velho. Olha só o tamanho do bicho, filho. É maior que o viado. Ai, mas enfim, pessoal. Temos aqui também o javali, Se fosse um porco selvagem. O famoso esquilo, cara. Pra quem queria ter um esquilo aí no Minecraft, ó. Temos os esquilinhos aqui. Conjuntamente com esse passere, que é o pássaro, né? Genericamente falando. Tá escrito passere aqui, mas é um pássaro. Temos aqui o texugo, que é como se fosse um... É o texugo, né? É um texugo, pessoal. Temos aqui também a lampreia. É peixe elétrico isso aqui, velho? Parece um pouco o bicho feio da peste, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá, temos aqui o nautilus. O que é nautilus? Ah! É tipo uma concha, velho. Caraca, o Minecraft tem nautilus, né? Só que é só de item. Caraca, mano, que legal. Eita, pega! Mano, o bicho tá comendo... Ele tá comendo o bicho aqui, velho. Caraca, o bicho é violento. Não perdoa mesmo, hein? Eu, hein? Temos também aqui, pessoal, os caranguejos, ó. Os caranguejos são bichos que vivem fora da água, como também dentro da água, tá? Eita, pega! Nossa, mano, os caras tão se automatando aqui, velho. Peixe comendo peixe e caranguejo comendo caranguejo. Meu Deus do céu, os bichos são carnívoros, velho. Atacou o peixe. Atacou o pedaço, fi. Bora, pessoal, conferir aqui outros animais, ó. Temos aqui o que, se eu não me engano, é a raia, cara. Chama Limudai. É tipo uma raia, né? Que vive no fundo do mar, do oceano, do lago. Temos o famoso tubarão, rapaziada. Olha que doideira. Como também temos aqui, ó, o alce, que é a mesma coisa da rena, eu acho, só que é uma versão diferente. Não, 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 nada a ver, velho. A alce é diferente. Talvez seja a mesma família, mas é diferente. Temos aqui o peru guluguru. Goló, goló, goló. Top demais. E o verme, caraca, isso aqui é verme de bobite, velho. Ah, esse bicho aqui é o bicho que vive de bar na terra, se eu não me engano. Mas especificadamente, pessoal, no deserto, né? Ó, temos aqui esse tal de goce, que seria um pato. Eu acho que é um pato, velho. Temos aqui um pato. E esse bicho aqui que é... Ah, esse aqui já é o... Ah, esse aqui é a enguia, pessoal. É um peixe elétrico, se eu não me engano, ó. Não sei o que é esse aqui, não, mano. Parece só a enguia. Isso aqui deve ser uma enguia. Ah, não. Esse aqui, galera, é uma enguia. Esse aqui é um peixe elétrico, tá? Se eu não me engano, cara, se a gente bater nele aqui, ó, ele dá umas fisgadas em nós, dá choque em nós, não? Eita, pegou. O bicho ataca mesmo. E temos, por fim, galera, as baleias. Olha só, mano. A baleia aqui, ó, foi adicionada ao Minecraft através desse mod, né? Muito legal mesmo. Temos também esse mob aqui, que no caso, se eu não me engano, é aquele... Aquele bicho que vive nos evangelados, cara. Eu esqueci o nome dele. É tipo uma foca. É uma foca? É uma foca, eu acho, pessoal. Isso aqui é uma foca, né? É uma foca, rapaziada. Olha só que top. Além da foca, também temos aqui, pessoal, olha só os polvos. Vou jogar um pouquinho pra cá que tá cheio de bicho, ó. Mano, olha só que bacana esses novos polvos, essas lulas aqui, ó, no Minecraft, com essas modificações. Muito bacana. Não podemos também, pessoal, esquecer, olha só, das borboletinhas aqui, ó, adicionadas ao jogo. Muito legal aí, pra quem quer brincar com as borboletas, quer pegar as borboletas aí no jogo, matar elas, ou colocar dentro de um aquário de borboletas, vai ser bem bacana. Temos aqui esse tal de barracuda e... Barracuda? O que é barracuda, velho? É peixe, né? É uma espécie de peixe com dente afiado ali, ó. Pelo que eu posso ver, é uma espécie de peixe meio estranho. Temos aqui um tal de peixe voador que se chama Flying Fish. Será que ele vive na água? Ah, ele vive na água. É tipo um peixe com asas de borboleta, velho. Que doideira. Mano, o bicho tá se automatando aqui. Eita, pega. Os caras tão se matando, velho. Temos aqui um tal de Colossal Squid. De certo, deve ser uma lula gigante, velho. Olha o tamanho dessa lula, velho. Essa aqui é a tal lula colossal, mano. Vixe. Isso aqui perde aquele polvo aqui, mano. Olha o tamanho. Olha o tamanho do bicho, velho. Olha o tamanho dessa lula. Se eu não me engano, ela deve atacar... Nossa, velho. Tá pega, filho. Olha o dano que esse trem tira, mano. Ainda deixando ela estravada ainda. Bugado, sei lá o que é isso aqui. Nossa, bugou meu personagem. Tem aqui a tal giante. Mano, é maior que a colossal, velho. Olha o tamanho daqui, ó. Mano, olha a diferença, mano. A colossal e a gigante, filho. Olha o tamanho da lula gigante, mano. E pra concluir, pessoal, com chave de ouro, o último animal é as piranhas, ó. Adicionadas aqui ao Minecraft. Pra quem sabe, mano, quando você chega perto da piranha, todas elas te atacam... Nossa, quase que eu morri aqui, velho. Todas elas te atacam em sequência, velho. Não deixa passar nada. E, meus amigos, basicamente, esses aqui são todos os mobs que você pode ter no seu Minecraft após baixar e instalar o mod Animals Plus dentro do seu jogo, tá? Lembrando, link pra poder baixar ou aprender a instalar esses mods que vai estar na descrição do vídeo. E, cara, se você quer acompanhar mais mods incríveis e divertidos como esse aqui, você já sabe, né, coleguinha? Dá aquele like e se inscreve no canal. No mais, basta ter curtido esse modzinho muito bacana. Eu gostei demais de conhecer todos esses animais aqui. Imagina ter todos eles caro no Minecraft. Seria top demais. É isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e... Falou! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho